Bom, meninas e meninos, e hoje nós vamos aprender a fazer essa florzinha aqui, olha, vocês podem ver que eu estou fazendo ela em diferentes tonalidades, estão vendo? No vídeo anterior eu ensinei vocês a como fazer esse miolinho aqui, olha, da flor, estão vendo, olha, esse miolinho, tá bom? O link vai estar aqui na descrição para que vocês aprendam a fazer esse miolinho, e hoje nós vamos aprender a fazer a flor. Essas três flores aqui, as três cores diferentes, foram feitas com a Charme, estão vendo, olha, e a Charme ela deixa a flor um pouquinho maior. Essa aqui ela foi feita com a Brunelle, tá bom? A Brunelle ela é um pouquinho mais grossa que a Anne, então a flor, então a flor feita com a linha Anne ela fica um pouquinho menor, olha. Não é muita coisa, estão vendo, olha, é bem pouquinho mesmo. Então, vamos aprender a fazer essa flor, tá? Para a confecção dessa flor, nós utilizamos a agulha 1.5, tá bom? A nossa tesourinha amiga de todas as horas, e aqui tá os centinhos das flores que eu já deixei feito alguns. Eu tiro a ponta da linha aqui de dentro, vocês podem estar trabalhando nessa peça com sobras de linhas, para apliques em tapete, apliques em roupa, tem uma diversidade de coisas que vocês podem fazer com essa flor, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa linha, e nós vamos dar, olha, duas voltas em nosso dedo, você tá vendo? Nós vamos segurar aqui, olha, e vamos puxar essa linha para cá. Então, vem, nós vamos fazer uma correntinha, e vamos fazer mais duas correntinhas, estão vendo? Vamos dar duas laçadas na nossa linha, vamos ir aqui no centro, olha, e vamos fazer um ponto alto duplo. Vou explicar para vocês, olha, como é que faz o ponto alto duplo. Nós damos duas laçadas, introduzimos a nossa agulha no centro, tá bom? No círculo, puxamos a linha. Puxamos a linha, passando por dois, tá bom? E ficamos com três. Puxamos a linha, passando por dois, ficamos com dois, e puxamos a linha, passando por esses dois. Estão vendo? E aí, nós repetimos. Então, nós temos as três correntinhas iniciais, quatro, desculpa, três pontos altos duplos, tá bom? E vamos fazer aqui, três correntinhas. Vamos vir aqui no centro da nossa flor, nós introduzimos a agulha, puxamos a nossa linha, passando por tudo. Estão vendo? E fizemos um ponto baixíssimo. Vamos fazer três correntinhas. E repetir aqui, olha, os três pontos altos duplos. Novamente, três correntinhas. E o ponto baixíssimo. Nós já fizemos duas pétalas, estão vendo? Fazendo três correntinhas. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos duplos. E três pontos altos duplos. Vamos fazer três correntinhas. E um ponto baixíssimo. Vocês estão vendo que a pétala, ela começa com três correntinhas e ela termina com três correntinhas, estão vendo? Pra que fique o formato certinho da pétala, tá, gente? Então, vocês têm que seguir esse padrão. Eu vou fazer aqui as duas pétalas que saltam, tá bom? E eu já volto com vocês com as duas pétalas finalizadas, né? Que a nossa flor tem cinco pétalas. Eu volto com vocês com as duas pétalas finalizadas, pra que nós possamos dar continuidade à nossa florzinha. Eu fechei aqui a minha última pétala. Eu vou fazer uma correntinha, tá bom? Pegar aqui uma quantidade de linha considerável e cortar. Vocês estão vendo que eu deixei com uma ponta aqui, certo? Eu puxo a minha linha, passando por esse nozinho. Eu vou pegar, olha, a ponta que nós inicializamos o trabalho e vou puxar. Tá bom? Vocês estiquem as pétalas assim, olha, pra que os pontos juntem, tá bom? Pra que fiquem todos uniformes e vocês puxam novamente essa linha. Vocês têm que puxar com bastante força, tá, gente? Pra que o centro, olha, ele fique bem fechadinho. E aí, vocês vão pegar essa linha aqui, que foi a linha que nós finalizamos nosso trabalho e vamos puxar ela com força também. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um nó utilizando essas duas pontas de linha. Demos um nó, estão vendo ali? E aí, nós vamos esconder essa ponta de linha. Vamos pegar aqui a nossa agulha, olha. Vamos passar aqui pelo emaranhado do fio. E vamos puxar aqui, olha, a nossa linha. E nós cortamos. E fica assim a nossa forzinha. Algumas meninas pediram também pra me explicar como que eu faço pra mim colar esse apliquezinho aqui que eu ensinei na aula anterior, tá bom? Gente, uma coisa. Esse apliquezinho aqui, gente, esses tais aqui, olha, vocês encontram ele em diferentes tonalidades, tá bom? E em diferentes... e todo colorido também, tipo assim, cada pedrinha de uma cor. Eu vou levar vocês até a loja onde eu compro esse material pra vocês verem as opções que tem, tá bom? Eu vou tentar levar pra vocês amanhã comigo pra fazer compra, pra que vocês possam ver as opções que vocês têm. E aí, o que eu costumo fazer? Eu pego um potinho de acrílico que eu tenho. Eu costumo ser a tampa de algum potinho, tá? De pedras ou algo do tipo. Essa aqui, gente, é cola de pano, tá bom? Colagem de apliques, barra de calça e aplicação em tecidos. Como a linha é algodão, algodão é tecido, tá, gente? Como a maioria dos algodões são... As maioria de tecido são de algodão, até me perdi. Então, vocês podem estar utilizando assim. Vocês podem estar utilizando uma agulha, um palitinho pra estar passando a cola aqui, tá bom? Ou vocês podem estar pegando um coisinha desse, olha. Passando, olha. Ele assim, pra ele pegar toda a cola atrás e aplicar. Isso aqui, gente, é bom porque é feito de vocês sujarem a mão de vocês de cola. Porque, vamos supor, você tá trabalhando com o tecido. Aí, você sujou seu dedo de cola, o tecido, a linha para de delisar no seu dedo. Então, é um cuidado que vocês têm que ter, tá bom? Então, eu comprei isso aqui, olha. Porque é muito mais fácil trabalhar dessa forma. Principalmente quando você tá trabalhando, fazendo aplique em muitas flores ao mesmo tempo, tá bom? Então, a opção que vocês têm é... Vocês podem pegar o fundo desse aqui, pegar a cola, passar a cola aqui, direto na flor, pegar só o aplique e colocar, tá bom? E aí, gente, esse coisinha aqui, depois vocês só vem e limpa, tá bom? E aí, vocês... Tá como novo, tá bom? É uma das opções que vocês têm. Ou vocês podem fazer igual eu fiz, pegar, passar diretamente na cola e colar. Como eu só fiz uma florzinha aqui de emoção pra vocês, eu fiz dessa forma. Mas eu costumo utilizar o fundo pra passar, pegar e colocar, que é muito mais prático. Tá bom, gente? É uma coisa que eu pensei na praticidade de estar fazendo muitas flores. O pessoal que me segue no Instagram sabe que eu tô fazendo muitas flores ao mesmo tempo. Então, eu comprei isso aqui pela praticidade de trabalhar dessa forma. Tá bom? Então, gente, a aula de hoje é isso. É uma flor muito simples de se fazer, mas que vocês podem estar utilizando como apliques em diferentes peças. Tá bom? Olhem só aí as opções. E vocês também podem estar fazendo com diferentes tipos de linha, viu, gente? E vocês não estão aí... Vocês não são obrigados a trabalhar com só um tipo de linha. Vocês podem fazer em diferentes tipos de linha. A minha única recomendação pra vocês é... Quando vocês forem fazer as flores de uma peça, vamos supor... Vocês vão fazer uma flor pra uma roupa. Tentem começar cedo e fazer todas as flores no mesmo dia. Pra que não dê diferença nas flores, tá bom, gente? Porque se vocês trabalharem em dias diferentes, costumam dar diferença nas flores, tá? Ó, um exemplo pra vocês, olha. Olha a diferença de uma flor pra outra. Porque foi trabalhado... Porque foi trabalhado em dias diferentes. Mesmo sendo a mesma linha e a mesma agulha, tá bom? Dá diferença de uma flor pra outra. Então, a minha recomendação é essa. Trabalhem em todas as flores no mesmo dia. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, meninos e meninas. E até domingo. Um recadinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, comentar aí o que vocês estão achando dessas aulas três vezes na semana. Tá bom? E compartilhar, tá, gente? Os vídeos aqui do canal pra que outros artesãos também conheçam. Porque nós estamos chegando já a 11.300 alunos. Tô muito feliz, viu, gente? E no meio do mês nós iremos começar o nosso curso de vestido de noiva. Então, preparem os materiais pra que nós possamos confeccionar essa peça linda. Tchau. Tchau. Tchau.